Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nesse domingo, ouvinte de dezembro, o Duda Gás, Lique Gás, promove o Natal com todo o gás na Praça Rui Barbosa. O evento tradicional de Natal começa às 14 horas e terá distribuição de pipoca, algodão doce e outras guloseimas, além de brinquedos infláveis e divertidas atrações para as crianças e adultos. Em caso de chuva, o Natal com todo o gás, Duda Gás, será transferido para o Centro Integrado Municipal Alvinho.